Senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. E na pessoa da Ana Paula, do Porto Velho, a tribuna, queria estar cumprimentando todos os presentes aqui. Porto Velho, que é muito bem representado por nosso edil Edson de Souza, sinta-se em casa, pessoal que veio acompanhar a tribuna, sinta-se em casa, parabéns pela explanação sua aqui nessa tarde. Senhor presidente, quero estar mandando também um abraço para minha amiga, Maristela, lá do Conjunto Oswaldo Machado Gontígio, que trilhou comigo desde o início do Conjunto Oswaldo Machado, na luta das associações de bairro. Foi uma guerreira junto com o Celso ali, o saudoso Celso, hoje faço parte lá das associações Unificado Tomate, que também fazia parte dessa associação, que deixou saudade ali, porque na época nós conseguimos calçar todo o Conjunto Oswaldo Machado, foi uma luta, teve ali muito empenho da Maristela, do Tomate, do saudoso Celso. Então, dona Maristela, a você que está nos assistindo aí, um grande abraço e amanhã estaremos lá no evento da quadra, na Arena Serra Verde. Senhor presidente, queria que o Dorel colocasse a foto do calçamento ali, da obra da Avenida Amazonas, que reiniciou. Dica de passagem, essa obra está batendo recorde, uma obra pequena, mas de grande valia ali para o bairro Afonso Pena, Alto São Vicente, que foi uma conquista deste vereador no mandato anterior, onde no empréstimo a gente conseguiu viabilizar esta obra, mas ela está virando uma novela. Uma foi por falta de fiscalização e incompetência da empresa que outrora fez lá. Agora está sendo refeito, a gente está vendo que o novo empreiteiro que está fazendo o serviço lá, o Daniel, é mais caprichoso, mais zeloso, está fazendo a coisa certa, colocando os travamentos no calçamento. Então, a gente está esperançoso que até o final da semana que vem, se não chover, essa obra seja verdadeiramente entregue. O carro, tem carro lá que não entra na garagem, já tem mais de 45 dias. Então, é um absurdo, mas tem certas coisas que, por falta da natureza mesmo, essa chuva aiada que caiu aí, impossibilitou. O outro é a questão mesmo da incompetência. Queria até abrir um parênteses aqui, senhor presidente, e falar sobre, convidar a Censur para estar fazendo um recadastramento do pessoal que trabalha, que presta serviço, dos empreiteiros, que presta serviço lá para a prefeitura, no tocante, a calçamento. Sempre tem reclamações de serviço mal feito, então a gente espera que agora com a retomada, em especial que tem muitos calçamentos a ser feitos, segundo o governo, lá no Nova Fortaleza, a gente está esperançoso que isso aconteça. Então, que já seja feito um cadastramento dos empreiteiros, que vão ser responsáveis pelo calçamento, pelo tocamento da obra. Tem que colocar parâmetros e responsabilidade para o empreiteiro e para a prefeitura, para que não seja feito o que está acontecendo. Muitos calçamentos largados para trás, pessoa paga e o calçamento não é efetuado, Então, a prefeitura tem que pegar a rédea e buscar profissionais com responsabilidade e qualidade de serviço. Muitas das coisas que estão acontecendo nas pavimentações de Vinópolis é por falta de fiscalização no início das obras. Então, a gente vai estar, até eu como membro da comissão de administração aqui da Câmara Municipal, nós estamos convidando a Censur e também a Copasa, para estar, novamente, trabalhando conosco aqui no Tocante, as questões de um planejamento da retomada dos trabalhos nas vias públicas em Divinópolis, que se encontra, parece, em estado de guerra, parece, na faixa de Gaza, toda arrebentada. Então, tem que ter um planejamento, tem que ter critério. Então, a gente está convidando a Censur e também a Copasa. A Copasa é mestre em estar fazendo o serviço errado, parece que ela fez curso para fazer o serviço errado. Eu queria estar também mostrando ali a foto de uma rua, lá da Rua Pelicano, que a Copasa mexeu na rede de esgoto, olha a situação que ela deixou essa rua. É constante a porcariada nessa rua aí, feita pela Copasa. Foi feita ali uma rede coletora de esgoto, a gente indagou na época que os tubos a serem colocados ali como rede coletora de todo o bairro, era de pequeno diâmetro, mas a Copasa, dentro da sua arrogância, falou que tem engenheiro para isso, agora isso a rede não comporta. Todo dia tem vazamento ali, beirando o córrego do bagaço, com crime ambiental. Então, segunda-feira, eu perdi a paciência, juntamente com os moradores do conjunto Oswaldo Machado, e nós chamamos a polícia. Então, foi gerado um boletim de ocorrência, nós vamos tomar medidas mais enérgicas, apesar que quem fiscaliza a Copasa não é o vereador, é a prefeitura. Nessa reunião que está sendo convidada aqui nesta casa, o que nós vamos estar cobrando é da prefeitura. A prefeitura é que tem que cobrar da Copasa. Nós cobramos é da prefeitura. Ela é que tem que ser mais rigorosa com essa empresa que está dando um tapa na cara aqui do povo de Divinópolis. Sr. Presidente, Rua Maria Pinto, graças a Deus as obras lá estão fluindo bem, não está mais adiantada por causa do período chuvoso, mas falta novamente fiscalização por falta da prefeitura e também uma pessoa presente, como foi acordado com a prefeitura na época, tem uma pessoa da prefeitura e da Copasa acompanhando as obras. Foi ontem de ontem, estourou uma adutora da Copasa lá na Maria Pinto, julgou terra, lama ali na trincheira da JK, teve risco de acidente ali por causa desta falta de fiscalização. Estourou o Cândido, eles foram lá, amarrou com arame, gambiarra, uma empresa do porte da Copasa fazer gambiarra, não me ajuda aí, né? Então, a gente está indignado com isso, mas satisfeito por parte ali das obras que estão sendo feitas ali. Eu queria dizer de passagem que esta obra da Rua Maria Pinto é fruto de um acordo, de uma lei votada nessa casa no mandato passado, a que este vereador trabalhou incessantemente, na doação, contrapartida da doação do terreno ali do Lago dos Mandariz, onde está sendo feito o grande trevo ali do Lago dos Mandariz. Então, eu estou acompanhando, mas essa obra já é uma obra de fruto de projeto de lei. Então, a incompetência da Nascente das Gerais e ainda falta de fiscalização da Prefeitura é que está gerando este atraso todo aí. Sr. Presidente, estive ontem em Betim a convite do meu amigo, irmão em Cristo, da Igreja Cristã Maranata, Rony Martins, vereador lá da Câmara Municipal de Betim, que me convidou para estar falando sobre um projeto que chegou lá em Betim, que foi o fórum de desburocratização. Então, depois eu quero estar até convidando e conversando com o nosso competente, Roberto Franklin, da Escola do Legislativo, para que a gente possa estar visitando lá a cidade de Betim, que eles ficaram interessados, que, diga de passagem, há três anos atrás, Divinópolis ocupava o 88º, estava lá para trás no ranking de liberação de Alvará. Depois do fórum da mudança da lei, do trabalho que nós fizemos no mandato anterior, Divinópolis hoje está em quinto lugar em efetividade, em agilidade em liberar projetos Alvará. O mesmo a gente não pode dizer, na Israel da Farmácia, quanto à liberação de projetos, que está muito arcaico, a gente está encontrando dificuldade em articular dentro do governo algumas coisas muito importantes para a cidade. Então, foi decidido, na reunião de segunda-feira, que o Roberto Franklin vai estar organizando um congresso com CREAS, Clube dos Engenheiros, para entrar no alinhamento, para ajudar também. Tem a reclamação de um lado, dos engenheiros, e tem também da Prefeitura, serviço no meio do caminho. Então, nós temos que chegar em um consenso. Esses projetos têm prejudicado a falta desses projetos, de eles serem mais ágeis, têm prejudicado o desenvolvimento de Divinópolis, tem projetos que chegam a ficar um ano parado lá, esperando resposta, então é inadmissível, e a gente está trabalhando com afinco nisso. Outra questão que a gente esquece de estar levando, trazendo para esta casa, é a questão tributária, que nós temos que aprofundar, algumas cobranças que a gente vê que elas são maliciosas ou viciosas. A gente viu que o ano passado, as boletas que chegaram ao contribuinte na questão do cemitério, chegou dia 27 de dezembro, que ele tinha que pagar. Então, chegou, não deu tempo, no outro, então virou para o outro ano, virou para o outro ano, virou com R$ 40,00 a mais. Tive 40% de acréscimo por causa desses 3, 4 dias que não pôde pagar. Então, a gente tem que estar trazendo, vou ver se o fórum também absolve mais essa demanda, e outras mais. A gente vê que nós estamos em um período pandêmico, um período que a gente tem que facilitar a vida das pessoas, e o poder público tem a obrigação de ajudar, em especial as pessoas mais carentes. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.